A gente está aqui, doutor Daniel Louqueira, doutor Márcio Mourão, para tratar hoje do assunto, do assunto direito penal. Nós fizemos um tempo aqui com o doutor Daniel do direito do trabalho que é muita gente participando, mas a gente também tem que trazer as outras informações. Márcio Mourão especializando, destacando na área do direito penal. Bom dia, doutor Márcio. O primeiro lugar seria falar da aula, do que está tudo ok. Está tudo ok, né, nosso som? Eu fico preocupado, mas tudo ok. A gente quer comentar, o que está na área do direito penal, o que está na área do Márcio? Porque o que é que te atraiu, Bruno Márcio? Você é bem formado, você tem dois anos, já está no mercado há o primeiro ano, mas já está se destacando, a gente ver aí se destacando, pelo menos na mídia, e atendendo uma clientela midiática. O que te atraiu o direito penal? Até a academia, isso que já impulsionava o nosso instituto nessa área, foi o que falou isso que é dominante. Nós sempre criamos a fim do direito penal, a fim de quando ele voe a nossa sociedade para a França. Esse foi um tipo maior de desejo. Doutor Daniel, e você, apesar de ter, o escritório tem, para cada tipo de, eu imagino que de direito, alguns mais focados, o direito penal também é sua praia, eu diria assim? Inicialmente, bom dia a casa, bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo, vejam que o programa de grande aumento. Bom, o direito penal, assim como qualquer outro nome de direito, ele traz um leque de oportunidade muito grande. No direito penal, o pessoal pode ser um delegado de polícia, o pessoal pode ser um convulsor virado na área criminal, enfim. Apesar de não ter simpatia, ou não gostar muito do direito penal, claro que como advogado, e na própria faculdade nós pagamos algumas cadeiras de direito penal. E, diferentemente do doutor Márcio, ele tem um verdadeiro amor por este ramo do direito. Então, ele parabenizou a advogada para as grandes pessoas aqui em Parnaíba. Então, é uma coisa que só vem a trazer enriquecimento para a nossa cidade. É que eu elendei aqui algumas perguntas, até porque, para a gente poder debater mais ou menos o que o ouvinte fez bem, porque hoje nós estamos com essa carencia do telefone que toca sempre, não é? Qual a diferença de um inquérito policial? O que é, na realidade, um inquérito policial? E, depois, em seguida, a pergunta subsequente. Assim, às vezes o cara é preso dois, três dias, e assim, foi preso, o inquérito nem concluiu e já foi solto. E ele dirá, a justiça se soltou, quando foi na polícia. Na verdade, cara, o inquérito é uma peça administrativa, né? Ele segue a autoridade ou materialidade daquele crime. E a busca, né? A busca administrativa, a busca da polícia, a polícia administrativa, ela busca e instrumentaliza tudo isso numa peça que é um inquérito policial que vai subsidiar a anúncia e vai encerrar a ação penal. Esse é como se fosse um alicerce da ação penal. E por que que as pessoas, às vezes, no processo, procede a nossa afirmativa de que as pessoas, às vezes, às vezes ainda não enterem, elas são soltas pela polícia e aí, a justiça, não é? Generalizando. Dependimento do caso concreto, mas quem observa as propensas, é natural que seja assim. Porque, muitas vezes, ele tem esse direito, né? A atividade de crime, o volume da incidência, então existe essa possibilidade de ele sair na inquérito ainda. Mas isso seria apenas uma questão tal que é lá, né? Mas ele continua respondendo o processo. Isso é uma questão normal e isso é muito corriqueiro. Doutor Daniel, nem mesmo nós que trabalhamos na imprensa, que não temos tanta afinidade com a reportagem policial, nem mesmo, às vezes, nós sabemos diferenciar o que é o roubo do furto e de se ver, o curto do roubo. Ontem mesmo eu vi, numa reportagem, uma moto foi furtada, numa outra a moto foi roubada. Bom, isso aí é um caso comum, porque as pessoas, as pessoas, do modo geral, falam que a arma foi roubada. Mas, tecnicamente falando, o termo roubada é quando há um emprego de violência. Por exemplo, se um assaltante, com arma de fogo, revólver, ameaça, toma aquela moto, mediante uma arma. Então, aquilo ali é caracterizado um roubo. Agora, se a moto está estacionada em determinado local, e aquele mediante consegue surtar aquela moto, e sem emprego de violência, ele coloca ali uma chave lixa e sai com o veículo, aquilo ali se caracteriza um rumbo e não um rumbo. Mas, do modo geral, as pessoas têm essa visão de todo e qualquer subtração para si, chamam de rumbo. Mas, na verdade, existe diferença entre um rumbo e um rumbo com emprego de violência, um sem emprego de violência. Se o doutor Márcio quiser complementar alguma coisa aí, que é especialista. Na verdade, isso foi incompleta, não foi uma resposta incompleta. No curto, a incidência incide sobre o objeto. E no roubo, a violência incide sobre a pessoa, a vítima. E a diferença de, já que me dá deixa, a diferença de crime doloso para crime... Culposo. Culposo. É no caso de trânsito, não é? Qual é a diferença? Vocês podem explicar? O cara, o cara, o cara, nós tivemos vários, nós tivemos o caso aí do acidente do carbocego. O crime é doloso ou é culposo? Na verdade, Carlos, eu não queria nem abrir a casa com crédito, né? Eu tenho uma questão... De uma forma, perfeito, de uma forma generalizada. O crime doloso é quando ele tem o ânimos, a vontade de fazer, ele informa aquele desejo. Já o crime doloso é quando existe a negligência, a impediência ou a imprudência. Mesmo a gente sendo capaz, ele negligenciou ou é em perigo, isso vai incidir o crime do poso. Falta o desejo, o ânimos, a vontade de cometer aquele crime, mas ele aparece no decorrer dos atos receptores. Então, esse é o crime do poso, esse é o crime doloso. Essa é a grande diferença. E na prática, essa é a diferença, Dr. Daniel? Qual é a diferença na prática? Bom, do ponto de vista prático, imaginemos a seguinte situação. Eu vou andando no meu veículo, a 60 km por hora, e de um modo inesperado, uma pessoa se desloca, atravessa as vendidas, e infelizmente o carro bate e aquela pessoa vem a falecer. Isso é um homicídio culposo. Por quê? Eu não tinha nunca, naquele momento, não passava pela minha cabeça de querer matar uma pessoa. Então, ocorreu esse avalamento e, consequentemente, a morte da pessoa, o que caracteriza um homicídio culposo, como o Dr. Mas falou, não há intenção de matar. Qual é a pena? A pena é de... Para o crime culposo e para o crime doloso. A pena do crime doloso pode chegar, inclusive, a 20 anos, dependendo das qualificadoras, que a pessoa pode ter até 30 anos. Mas, quando se culposo, em regra, são até 6 anos. Agora, o que existe nos acidentes de trânsito, e a jurisprudência tem entendido, em alguns casos, é quando o agente, ou seja, a pessoa, assume o risco. Por exemplo, a pessoa ingere bebida alcoólica, então fica embriagada. Então, se a pessoa começa a dirigir um veículo de forma irresponsável, ou seja, está embriagado, isso quer dizer que a pessoa está assumindo o risco de cometer um acidente. E, quando ele assume esse risco, existe a possibilidade, não é pacífico, existe a possibilidade de ele responder a um mistério tão louco. O que fala nessa questão do trânsito, que eu tenho certeza que todo telespectador que está nos assistindo, é o que mais indigna, segundo os acidentes de trânsito, todo o que a gente vê, no livro do seu bloco, acidentes, os sentidos de acidentes, de pessoas embriagadas de vida, é uma maior escala da ação do Estado, do Estado de União, do Estado de Unicípio, no trânsito para maridão. Eu acho que deveria ter uma escalação maior para tentar reprimir essa questão do alcoolismo no trânsito, o que é uma verdadeira vergonha e acaba com vidas de pessoas que não têm nada a ver. Eu acho que se nós tivéssemos uma escalação melhor, isso diminuiria consideravelmente o nosso estado. Doutor Márcio, e qual é o agravante de um acidente, mesmo ele não tendo a intenção de matar, mas aí nós tivemos, nós temos casos quase dois dias, a falta, não socorrer a vítima, isso agrava no processo? Agrava porque tem incidido em outro crime, que é a omissão de socorro, é um crime de recado do pós-penal, e vai incidir no concurso de crimes. Além de que cometer um crime de trânsito, incidiu na omissão de socorro, que é um outro crime. Então vai agravar a tua pena. Quantos anos? A omissão de socorro, ele é um crime, ele é um crime, ele é mediante representação do queixo, tem um crime de ação privada, e tu tem um prazo de seis meses pra tu peticionar isso, pra tu pedir isso em juízo. E a pena ela varia, eu sei, quatro anos, cinco, vai depender do que o estado. Então pode agravar a situação do cidadão que ele, se cometer, pode até ser doloso o crime, aliás, o concurso, né? Só esclarecer, pessoal, que essa questão que o Dr. Márcio bem prisou, a questão de omissão de socorro, o que nós temos em mente, e eu tô, eu tô, quero colocar aqui, dizendo que o Dr. Márcio que o Dr. Márcio entende, é, omissão de socorro, vamos admitir a seguinte hipótese. Eu vou dirigindo o veículo e, de modo involuntário, bato numa pessoa, e aquela pessoa está ali, é, prestando socorro. A omissão não se caracteriza no seguinte, eu pegar aquela pessoa e colocar dentro do meu veículo. Se eu fizer uma ligação, por exemplo, para o SAMU, ou para uma ambulância, ou para o hospital, e chamar a viatura médica para resgatar aquela pessoa, eu deixo de praticar o crime de omissão de socorro. Omissão é quando eu fico inértil a qualquer atividade daquela pessoa. Abandona, né? Abandona, exatamente. Mas o SAMU e o caso do SAMU, me disseram tanto, eu já deixo de responder pelo crime de omissão do SAMU. Tivemos um caso aí, eu gostaria de preparar aí o Fernando, é, teve um caso, nós tivemos um caso ontem, é, onde o ciclista, né, o ciclista foi acidentado, o ciclista foi acidentado, mais um ciclista acidentado, e as informações que nós temos, as informações que nós temos aqui, só para confirmar, é de que houve omissão, né, mais um caso. Deixa eu só confirmar para poder denominar aí a causa, o acidente. Né, no final da tarde de ontem, um carro não identificado, é, seguia pela rua Paraná e invadiu a estrada Rosápolis, chegando a colidir com uma morte 150 por vermelha, deixando dois homens gravemente feridos, o piloto e o garupeiro. O carro evadiu-se do local. Populares encontraram uma suposta placa do veículo, que provavelmente tenha caído no momento do acidente. Né, a equipe do SAMU prestou socorro à vítima, e encaminhou ao hospital estadual de Silva Proverde. Daí provavelmente teria a placa. Aí, omissão, mais um caso de omissão de socorro. A placa é NIC, COCAL, Piauí, não é isso? 49,68. Mais um caso, né, um caso que a gente vem divulgando aí na mídia, que o senhor não tem que falar. Traz para mim um bloco, o bloco começou, em seguida eu venho com a parte final da entrevista, dizendo que o quadro é Pergunte ao Doutor, mas em função do nosso telefone, do nosso telefone, 338-1759, está, né, nós tivemos um problema, uma... que o senhor não tem que falar.